A Assembleia Municipal de Santarém voltou esta sexta-feira às sessões presenciais, suspensas devido à pandemia, e teve como novidade acrescida a sua realização no Salão da Casa do Campino, deixando assim a sala que habitualmente ocupava na antiga Escola Prática de Cavalaria. O período de antes da ordem do dia ficou marcado pelo minuto de silêncio cumprido pelo Gouvenar em homenagem às vítimas da Guerra da Ucrânia, após a proposta da eleita do Bloco de Esquerda, Filipe a Filipe. Esse período inicial das sessões, habitualmente abundante em intervenções dos deputados municipais sobre os mais diversos temas, não teve grandes novidades, sendo abordados muitos assuntos recorrentes.